E por isso, e por isso, e por isso quero dizer-vos, caras militantes e caras militantes, era este o ponto onde eu queria chegar. Não há nenhum destino que nos empurre para as políticas financeiras e económicas do socratismo e do socialismo do engenheiro Sócrates. Não há nenhum destino. Nós podemos, nós temos capacidade para ter uma política alternativa. Para pegar nesses fundos comunitários que estão disponíveis e para os encaminhar para o apoio às pequenas e médias empresas, para que estas diminuam os seus custos de produção, para que estas introduzam inovação e conhecimento e deem um salto tecnológico, para que nós internacionalizemos os seus produtos e os possamos pôr nas rotas das exportações ou, pelo menos, na concorrência com as importações. Isto nós podemos fazer, apoiando as pequenas e médias empresas, apoiando-as a empresas, ainda que grandes, que são empresas da exportação ou que são empresas que produzem bens, que aqui, no nosso país, nos evitam importações. E se nós o fizermos, nós podemos entrar num ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso de prosperidade e de crescimento económico. Porque eu não aceito um plano de estabilidade e crescimento, que está disponível para construir todas as obras faraónicas de que alguém se lembrou um dia no terreiro do passo e não está disponível para uma política voltada para a economia real, assente na prosperidade económica e no apoio às empresas que geram emprego e que geram competitividade externa da nossa economia. E, por isso, eu digo aqui claramente e sem dúvida alguma a todos, nós temos todas as condições para criar uma economia dinâmica e uma economia próspera. Nós temos condições para inverter a situação. Mas, para isso, nós temos de mudar de política e vou mais longe. Nós temos mesmo de alterar os próprios políticos. Temos de alterar a política socialista. Temos de mudar os políticos socialistas. E queria, caros amigos, já vos falei nos valores da independência, da transparência e da imparcialidade. Já vos falei na disciplina financeira e no dinamismo económico. Falta-nos falar na área social. E aí? Queria dar-vos uma palavra. Apenas uma palavra sobre aquela que eu considero. A reforma e a ruptura que mais facilmente poderá introduzir em Portugal mobilidade social. Isto é, permitir, por um lado, que as classes ou os estratos sociais mais desprotegidos subam na escala social. E, por outro lado, que permita formar em Portugal um país com uma classe média forte e larga. Uma classe média que não seja apenas uma classe média económica, mas seja uma classe média do conhecimento capaz de travar as batalhas que uma economia globalizada, com exigências de conhecimento e inovação, põe às sociedades modernas. E essa ruptura, essa reforma, tem de ser na educação. Caros amigos, nós andamos há 15 anos com os socialistas. E talvez até há mais. Talvez o PSD tenha de fazer aí alguma culpa com um sistema educativo, cuja grande preocupação é o laxismo e o facilitismo. Cuja grande preocupação, vejam bem, foi nestes 5 anos à avaliação dos professores. E eu queria dizer-vos, o principal problema da escola em Portugal não são os professores. O principal problema da escola em Portugal é muito simples. É a falta de exigência e a falta de rigor na escola. Quando vos digo que é a falta de exigência e a falta de rigor, estou a dizê-lo. Porque nós temos de fazer, como um país que quer estar na economia global, temos de fazer esforço para que os nossos jovens sejam possuídores de conhecimento. Para que a escola seja um lugar de ensino e de aprendizagem. E não um lugar de educação num sentido largo. Para a educação nós temos a sociedade, temos as famílias, temos as televisões, temos a socialização. Mas para transmitir os conhecimentos puros e duros, nós precisamos de uma escola exigente. É isso que têm os países emergentes. É isso que têm a Coreia do Sul ou a China. E têm hoje a Índia e o Brasil, pelo menos estes nos seus sistemas privados, que são muito fortes. Têm uma exigência sem paralelo. E é por isso que eles estão a marcar pontos na economia global. Não tenham dúvidas sobre isso. É porque estão a preparar-se para essa economia do conhecimento, para essa economia da qualificação. E basta ver, por exemplo, os países de leste que estão na União Europeia. Ou até aqueles que estão fora, como por exemplo a Ucrânia, a Moldávia ou a Rússia, para perceber as diferenças de exigência entre o sistema educativo português e esses sistemas de ensino, esses sistemas de educação. E meus caros amigos, não venham com o discurso socialista da escola inclusiva, que dizia que uma escola agora é massificada e está cheia de alunos, e muitos vêm de classes muito desprotegidas e desfavorecidas, destratos socioculturais muito baixos, nós temos de ter compaixão, nós temos de contemporizar, nós temos de facilitar, nós temos de passar toda a gente para criar uma igualdade de oportunidades e para incluir todos. Isto que muitos socialistas me disseram no Parlamento enquanto era deputado, que muitos socialistas me disseram no Parlamento enquanto era presidente do grupo parlamentar, isto, meus caros amigos, é a maior falsidade que alguma vez se anunciou aos portugueses. Porque se há escola que favorece as classes mais desprotegidas, se há escola que dá oportunidades às classes ou aos estratos mais desprotegidos, essa escola é a escola exigente, é a escola de rigor, é a escola de disciplina. Porque as classes mais desfavorecidas só têm um lugar para aprender e para subir na vida. E esse lugar é a escola. As classes mais favorecidas têm o ensino privado, têm os explicadores, têm em casa os computadores, a internet, as viagens, o ambiente sociocultural. As crianças e os jovens dos estratos socioculturais e socioeconómicos mais baixos só têm essa oportunidade. E se nós não puxarmos pelas suas capacidades, se nós não formos buscar as suas apetências e as suas competências, se nós não puxarmos por elas, se nós não descriamos hábitos de trabalho, se nós não premiarmos o seu esforço, se nós não valorizarmos o seu mérito, a verdade é que a escola ficará aquilo que é hoje em Portugal. A escola hoje em Portugal, e não tenham dúvidas disto que eu digo, é o maior reprodutor e amplificador das injustiças sociais, porque condena as crianças dos diferentes estratos a ficarem nos seus próprios classes sociais, a não subirem e a não poderem aspirar a outra vida. Este é o retrato social da escola socialista. É a escola que prefere dar subsídios quando forem adultos, a darem instrumentos de trabalho enquanto têm capacidade de criar uma vida autónoma, de enriquecer e de poderem formar uma grande classe média em Portugal. Meus caros amigos, fica aqui esta mensagem a favor da transparência, porque o país está carecido dela como nunca. Esta mensagem a favor de uma política financeira e económica alternativa, porque o país já não aguenta mais as receitas socialistas. E fica esta mensagem sobre o sonho de construir uma classe média forte, uma classe média condigna, uma classe média sólida no país, de que os socialistas desistiram, exibindo sempre os números dos apoios sociais, que são a caridade do Estado, com que querem dominar e, apesar de tudo, manter serenos os cidadãos, sem lhes darem as perspectivas de autonomia e de enriquecimento a que todos têm direito. Ficam estas mensagens.